Podcast Nós Vós, o podcast que celebra os 60 anos da área de turismo e hospitalidade na Universidade Europeia. Boa tarde, estamos hoje aqui para mais um episódio do podcast Nós Vós, que como todos se recordam, é um podcast que pretende celebrar os 60 anos de ensino do turismo na Universidade Europeia em Portugal. Hoje temos um convidado muito especial, Dr. Carlos Moura, que é o presidente da Aresp. Dr. Carlos Moura, muito bem-vindo. Obrigada mais uma vez pela sua presença aqui hoje connosco. Muito bem, então eu queria começar por pedir para participar, para partilhar connosco algumas das mais recentes atividades da Aresp, pedindo-lhe em particular que nos fale um bocadinho daquela magnificação que vocês organizaram no Algarve do Guia Michelin. Muito obrigado, Sra. Professora, em primeiro lugar, porque é justo, é devido e justo. Parabéns à instituição, à Universidade Europeia, que conhecemos bem, do envolvimento que modestamente conseguimos emprestar à Universidade, mas também em particular à simpatia da professora. agradecendo o convite para estarmos aqui, eu estou aqui como pessoa coletiva, em representação da instituição, que é uma honra, a que estou ligado há 36 anos. E nos últimos anos, com estas responsabilidades. Eu não sou presidente, eu estou como presidente, como costumo dizer. Nós, ao longo da... nós temos uma intervenção muito ativa, às vezes discreta, outras vezes mais firme. Temos responsabilidades a muitos níveis. Na passada, sexta-feira, fizemos a nossa gala dos PMs Aresp, lá iremos com certeza falar, e onde se destaca o papel que a instituição tem, neste caso a instituição Aresp, a relevância, a sua dimensão e o envolvimento que tem em todo o país, contribuindo para que a economia possa ser cada vez mais saudável. É isso que nós pretendemos. O GIMS-Slam é uma forma de nós, como outras, em que a Aresp também se envolve no seu plano de atividades anual, de chamar a atenção para quem investe, quem corre riscos. Porque é mais fácil, às vezes, meter o dinheiro no banco, quando se tem excesso de liquidez, esperando alguma retribuição, que também hoje em dia não é famosa, mas que arrisca investindo, criando riqueza, acrescentando valor. E, portanto, o Guia Michelin, que nós, pela primeira vez, num trabalho fantástico com o Turismo de Portugal, conseguimos, definitivamente, trazer também para o reconhecimento do espaço português. Como se sabe, o Guia Michelin era ibérico, tinha esta dimensão ibérica, pela primeira vez foi um guia. Trabalho que começou bastante atrás com o Turismo de Portugal, e, portanto, conseguiu-se concretizar essa ideia, esse desafio. O Guia Michelin, como muitos outros reconhecimentos, tem aqui a vantagem de acrescentar valor, porque, isto foi dito até na gala, na apresentação do Guia Michelin no Algarve, cada vez que alguém é distinguido, as suas vendas aumentam. Isso é bom. Num tempo em que as dificuldades são tão grandes do ponto de vista da gestão do nosso património coletivo, individual, privado, porque sucedem episódios inesperados, como foi a pandemia, como as guerras pelo mundo inteiro, em particular a da Europa, que têm um impacto numa economia tão dependente como é a nossa, a portuguesa. E, portanto, hoje os empresários respondem a desafios inesperados, a um esforço de tesouraria, de liquidez brutal, porque há uma guerra sobre a inflação. E hotéis e restaurantes vivem de oferecer aos seus clientes um serviço que passa também pela restauração. Implica a aquisição de matérias-primas. Depois há a energia, depois há os combustíveis. Depois, embora reconheçamos que as ferramentas que no evento então foram lançadas para proteção da economia privada, mas nunca, nunca o Estado proporcionou subvenções às empresas. E, portanto, consequência disso. Foi útil para não asfixiar por completo as empresas e as suas tesourarias, mas foram empréstimos. Empréstimos financeiros que hoje se têm que regularizar. E ainda há poucos dias tive a oportunidade de falar com o Sr. Ministro e lhe pedir para haver aqui um cuidado nas relações com a banca e na proteção através de garantias mútuas do Estado para que as maturidades possam ser alargadas. Não é deixar de cumprir, já que não há outra forma, as empresas têm que pagar, mas que se alargue o período de realização. Isto quer dizer, então, que, dadas estas vicissitudes todas, as empresas que são, de facto, o grande motor da economia do país, têm que ter alguma proteção. E a proteção passa também pela chamada de atenção. Através de quê? De fenómenos como o Gui Michelin. Portanto, é bom, é fantástico. Sabemos que há sempre vozes que discordam dos modelos, mas a Aresp é daquelas entidades que a carinha e, por isso, se envolve, como já disse, para que estes fenómenos possam contribuir para que as empresas sejam cada vez mais robustas e gerar cada vez mais valor. Mais competitivos e gerar mais valor. Uma outra iniciativa da Aresp, que nós temos um especial carinho, até porque envolveu a Universidade Europeia, o projeto TEST. Gostava de desenvolver só uma ou duas frases sobre o projeto e a sua importância. Com todo o gosto. Eu recupero um bocadinho da história, porque as coisas têm sim uma origem. Há data, e já lá vão pelo menos nove anos, isto arrancou a ideia em 2015, portanto, já tem uns aninhos de vida. Dois minutos na altura vieram desafiar a Aresp, no momento em que havia uma retórica sobre a diplomacia económica. E sabemos todos que há, espalhado pelo mundo inteiro, na nossa comunidade, na nossa diáspora, fantásticos exemplos de conterrenos nossos que partiram. Hoje, alguns já são nascidos nesses destinos, mas que representam muito bem o país. do ponto de vista da hospitalidade, da relação, da empatia, mas também daquilo que são as nossas culturas que passam, porque a gastronomia em 20 também é cultura, que passam muito por aí. E, sim senhora, nós aceitámos o desafio e fizemos uma primeira candidatura a fundos comunitários, com esforço, e o que é que isto envolve? Envolve o reconhecimento da importância que têm restaurantes, neste caso são restaurantes, nas principais capitais no mundo, na Europa e nos Estados Unidos, por enquanto, e fizemos uma primeira ação, que começou em 2016, fazendo o quê? Fazendo, para já, chamando a atenção da existência de verdadeiros embaixadores na nossa cultura, que são restaurantes. Muitos deles com grande dimensão, com grande prestígio, grande reconhecimento local, para as comunidades que não são lusas, mas que se utilizam esse património. E depois, sujeitando à avaliação do checklist, de algumas regras, para que se possa reconhecer que o estabelecimento cumpre, não só do ponto de vista da segurança alimentar, dos HCCPs, de tudo isso, mas também da utilização de emendas culturalmente reconhecidas como património nacional, como a Dias sabe, que é reconhecido desde o ano 2000, e que utilizem produtos endógenos. É isso que se procura. A segunda ação arrancou, já terminou, fechamos este ano esse segundo dossier, já candidatamos uma terceira etapa, para que isto não termine aqui. E por isso continuo. Porque cada vez que nós envolvemos um campo de terreno nosso, que é tão prestagiado lá fora, mas que nós às vezes nos esquecemos que existem, que é um momento de tanta emoção, que quando a gente até às vezes o chama a vir cá, nem sempre é possível, porque é caro, choram, choram connosco. E, portanto, este nos alegria, este nos alma, e é bom que reconheçamos que a nossa existência, a nossa cultura, a nossa economia, a nossa maneira de ser e de estar na vida, que ultrapassa as nossas fronteiras do retângulo, aqui na Península Ibérica. É, de facto, um projeto maravilhoso, com um valor acrescentado imenso, e por isso pedi a sua partilha. Agora, eu gostava de entrar num tema um bocadinho mais polémico, talvez, se assim pudermos dizer, que é esta crise que atravessamos aqui, ao nível da empregabilidade, na restauração. E eu gostava, não só que partilhasse connosco a sua opinião sobre este fenómeno, como também dizer que caminho é que nós temos que fazer, que ainda não fizemos até agora, ao nível da educação e formação. Se estamos a ir no caminho certo, ou se, em algum momento, temos que mudar de direção. Nós temos que ser exigentes connosco a todo momento. Nunca estaremos satisfeitos. embora reconhecendo que muita coisa se faz bem. Estamos num ponto muito diferente do que estávamos há 10 anos, ou há 15, ou há 20. E evoluímos bastante, até porque há um maior envolvimento das autoridades com a economia e com os diversos agentes à volta da temática, no caso da capacitação, da formação, a vários níveis, mas também no fenómeno da captação de gente para trabalhar. Porque nós, infelizmente, temos um problema demográfico, que não é novo, sabemos que essa é uma realidade. Nós temos o prolongamento da vida, o que é um final muito importante para todos nós, mas fazemos poucos filhos. E, portanto, uma taxa de 1.3% por casal por família é muito baixa. e isto é um bom problema, porque se nós não precisássemos de gente para trabalhar, era sinal que a economia estava asfixiada. Antes, por contrário, a economia está cada vez mais pujante, cada vez temos um PIB mais elevado, cada vez há mais atração do ponto de vista de algumas atividades económicas fundamentais, como é a atividade turística, que é uma constelação, é um universo, como o Ministro das Finanças, que a Ana Lopes já não está fisicamente dentro de nós, reconhecia, mas é um bom problema. Agora, temos que saber encontrar os melhores caminhos e as melhores soluções. E nem sempre nisso nós temos a melhor das atitudes. Vamos separar as duas áreas que me colocou aqui como desafio. Em primeiro lugar, imigração. Muitas vezes, nós julgamos que estamos a encontrar uma solução precipitamos alguns mecanismos e a coisa não resulta porque não está devidamente pensada. Eu não quero fazer aqui juízo de valor relativamente aos governos. Nós temos uma atuação, como suponho que a Universidade a reconhece, mas é visível, que é muito discreta, mas muito firme. Nós não há nenhum Orçamento Geral do Estado onde nós não entreguemos ao Parlamento, aos grupos parlamentares com quem dialogamos, aos governos, a nossa, direi, cartilha, são as nossas recomendações. e estamos sempre disponíveis para o diálogo porque sou daqueles que digo muitas vezes a quem nos governa, perguntem primeiro ao chão de fábrica que nós, humildemente, representamos. Porquê? Porque quando se regulamenta, se nós não ouvirmos aqueles que são os executantes, aqueles que vão, na prática, utilizar esses instrumentos, estamos muitas vezes a correr o risco de não só ser executível, mas temos que, à pressa, arremendar. Portanto, o problema de imigração é um problema grave. Nós precisamos de gente para trabalhar. Não podemos, como tem acontecido, escancarar as portas e entrar tudo de qualquer maneira. Até porque nós somos hoje uma porta de entrada para a Europa. E, como é difícil entrar nos espaços chegando, sem ter a devida a autorização de residência, todo o formalismo oficial e legalmente aplicável, o que é que acontece? As pessoas entram aqui e, passado uns meses, aproveitam e vão para o centro da Europa. Nós ainda não remuneramos tão bem como alguns países do centro da Europa e, portanto, perdemos aqui esse efeito positivo de atrair gente para trabalhar. Ora bem, sabemos o que é que o atual governo já decidiu, nós temos algumas observações a fazer porque nós vamos entrar, entramos na época alta, nós não temos gente para trabalhar, dizem-nos oficialmente, porventura, haverá mais 400 mil processos para tratar na AIMA e, de repente, suspenderem-se novas autorizações de vinda e de residência. Mais ainda, o que para nós é preocupante, passar esta responsabilidade para os consulados portugueses. ora, não vai resolver. Nós já dissemos isso ao governo, já dissemos isso às autoridades. Ora bem, qual é a solução? O que está não é solução. Porque, às vezes, para reconhecer uma assinatura de um consulado leva meses. Quanto mais agora para filtrar. Nós temos contactos com embaixadores, com embaixadas, que, muitas vezes, fora do contexto da comunidade de Paulo Opa e que nos dizem quantos trabalhadores tu queres para o verão. Queres mil, queres cinco mil, queres capacitar-los na origem? Diz-nos, se precisas para o housekeeping, se precisas para a mesa, se precisas para a cozinha, que nós temos essa agenda disponível para vós. Resolve os problemas com os consulados para a emissão de vistos. Portanto, isso é um problema. Ora bem, o que é que nós temos dito? Envolvam instituições como a Aresp que têm uma proximidade muito grande com o tecido empresarial e onde é possível nós identificarmos, comprometendo as empresas para as necessidades de empregabilidade. E a partir daí, porque, isto é uma cadeia de valor que começa na identificação, na origem de quem é que está disponível para trabalhar e suprir as nossas necessidades, o problema da legalização com a emissão de vistos é a entrada em Portugal, o problema da habitação, nós temos falado com muitas câmaras para disputar o interesse das câmaras e até fomos falar com o governo para que alguns equipamentos públicos no exército, enfim, N equipamentos que possam estar disponíveis para albergar, não é ter um apartamento por cada imigrante, mas para não acontecer aquilo que a gente vê, para não citar aquilo que pela comunicação social já transmitiu. Portanto, o que é que se tem que fazer é comprometer as associações do setor, nomeadamente a nossa, que ajudam na identificação das necessidades e do encame, da entrada de forma organizada dessa imigração. Capacitação. Nós temos progredido muito, mas há uma coisa que nós não temos feito bem, é que não temos valorizado as profissões. Eu no discurso que tive o privilégio de fazer na passada sexta-feira, na nossa gala dos PEMS, eu disse, nós não queremos ter empregados. Nós temos que ter que ter profissionais, bem preparados, não são só os que entram de novo nas funções, são os ativos. Temos que continuar esse caminho, temos que lhe dar uma roupagem diferente. Eu hoje já não falo em empregados de mesa, eu falo em assistentes de sala. E é uma coisa que estamos a ver se coletamos isso na contratação coletiva, como sabe, a Arespa é das poucas organizações que negocia seis convenções coletivas por ano. Algumas negociamos, aprovamos, nem sempre é fácil com as confederações sindicais, mas temos todos os anos revistas das convenções coletivas de trabalho. E vamos introduzir alterações, para quê? Porque nós achamos muito bem que os cozinheiros hoje têm uma exposição mediática fantástica. É justo, fizeram por isso, mas há tantas outras profissões nesta cadeia de valor do turismo que merecem a mesma atenção e nós somos responsáveis por isso. Nós, enquanto, todos nós somos profissionais, mas enquanto líderes de organizações com esta capacidade de intervenção, temos essa responsabilidade. Chamar a atenção para as autoridades que temos que valorizar o trabalho de mesa, o trabalho de bar, é uma coisa absolutamente fantástica. E, portanto, nós temos que procurar chamar a atenção, valorizar e não vale a pena insistir naquela cansada tecla de que nós pagamos mal. Não é absolutamente verdade. E um dia que estejamos com tempo para falar sobre isso, explicarei porque é que isso não é verdade. Mas temos que progredir, temos que procurar não ter tantas entidades públicas a fazerem formação para o turismo e muitas vezes costas viradas umas para as outras. Pois, essa é uma questão importante que é realmente fazer-se muita formação, muita educação e nem sempre se consultarem o mercado e as suas necessidades. Mas falou numa questão muito interessante que eu iria abordá-la, mas já abordou, que é a questão da valorização das profissões ligadas ao turismo. Sei também que é algo que preocupa o governo e, portanto, ainda bem, fico contente de saber que todos estamos alinhados para tentar salvaguardar essa questão. Eu agora fazer-lhe uma pergunta de longo prazo, aqui com alguma futurologia, perguntar-lhe qual é que é a sua visão enquanto presidente da Aresp para o setor da restauração daqui a 10 anos em Portugal. Olha, é uma visão muito positiva. nós costumamos dizer com muita frequência nós precisamos de melhor Estado, não é nem mais nem menos, a gente não faz contabilidades dessas, mas precisamos de melhor Estado para quê? Para termos mais economia. Economia cada vez mais forte, mais competitiva, mais saudável. Ainda há pouco tempo tive a oportunidade de chamar a atenção de adotar o Sr. Ministro da Economia para o perfil do empresário português. Muita gente não sabe que grande parte das sociedades são sociedades unipessoais. Naturalmente com a fragilidade no capital porque uma cidade unipessoal constitui-se por 5 mil euros e portanto é um tecido frágil mas que devemos procurar rebustecer porque eu não tenho a mínima dúvida. O setor da restauração e o setor do logimento são neste momento os dois que designamos normalmente canal Horeca são os dois pilares mais fortes e de maior contributo para o universo da atividade turística. Se pegarem nos milhares de euros sabe quanto é que representam estes dois setores de atividade. Quase dois terços da atividade turística em Portugal. E portanto eu não tenho dúvidas nenhumas que é um canal Horeca é um canal que pesa muito e em particular a gastronomia porque hotéis são bons nós temos muita oferta de camas estamos todos os anos a abrir 40, 50, 60 novas unidades hoteleiras mas quando alguém nos visita do exterior fica rendido fica fiel e não há nada para o turismo mais importante que não provocar a repetição da experiência a quem nos visita que é gastronomia e os vinhos e isto tanto serve para os restaurantes como serve para os hotéis porque os hotéis também têm a restauração portanto não tenho dúvidas nenhumas agora há um aspecto que se me permite eu aproveito aqui para colocar que é a preocupação que a Arespo tem hoje até porque a Arespo está envolvida em alguns comitês de gestão da taxa turística e temos dito nomeadamente na Câmara Municipal de Lisboa que provavelmente dobrará o valor da taxa turística cobrada aos visitantes em determinadas circunstâncias de que não podemos meter a cabeça na areia nós temos que ter aliados e não ter adversários isto é nós devemos utilizar também aquilo que é a Arespo Turística as receitas que daí são provenientes para ajudar no bem-estar das populações residentes é um tema muito delicado estamos preocupados com os exemplos Barcelona Holanda conhecemos tudo isso esperamos que isso nunca aconteça não chegamos aí em Portugal e temos dito às autoridades parte das receitas que a autoridade turística gera devem ser refletidas no bem-estar das populações das populações residentes é um tema muito sensível muito delicada mas a Arespo tem esta visão nós precisamos turismo somos aqueles que dizemos não há turismo a mais antes pelo contrário o turismo é fundamental para a solidez da nossa economia que no contexto europeu-mundial é muito frágil mas também não podemos ganhar adversários e não vale a pena virem dizer que não há problema nenhum como eu já ouvi alguns colegas também dirigentes dizer não há problema nenhum está tudo muito bem a economia só se vive porque há turismo não não é verdade o turismo é fundamental não temos turismo mas turismo a mais temos que caminhar no sentido cada vez temos uma oferta mais qualificada com o melhor serviço fidelizar o visitante mas atendendo também ao bem-estar das populações e quando se fala em iluminação pública quando se fala em tratamento de resíduos urbanos lixo quando se fala em segurança nas cidades mas também no interior quando se fala em mobilidade em transportes é bom que o turismo também contribua para o avanço e o bem-estar da sociedade nomeadamente para os munícipes residentes em cada concelho chamou a atenção de facto de um ponto que é muito importante e nem sempre é falar que é realmente a questão dos residentes porque são fundamentais na promoção dos destinos e são tantas vezes esquecidos bem eu então queria fazer-lhe uma última questão lançar um desafio pedir-lhe para lançar uma mensagem aos nossos estudantes e futuros profissionais do turismo uma mensagem de esperança para quem quer continuar a trabalhar na área da hotelaria e da restauração olha tenho alguma preocupação com aquilo que vou observando na captação de talentos para abraçar esta fantástica atividade porque tem havido alguma contração na atração para as universidades de estudantes para estas áreas como sabe e portanto devemos todos procurar ultrapassar essa pequena dificuldade porque a formação é cara mas lá fora é muito mais cara e portanto nós temos muito boas universidades nós temos muito bons profissionais muito bons professores não é por estar aqui senhora professora mas reconhecemos que temos muita gente com qualidade mas é preciso aumentar mediatizar mais porque os cozinheiros volto a dizer fizeram um trabalho extraordinário hoje há muita gente que já não entende sobretudo as famílias de que ah meu filho ou minha filha vai para a cozinha quer uma coisa assim desagradável gordurosa hoje não é assim mas nós precisamos de evoluir para muito mais porque os jovens têm na atividade turística um potencial enorme do seu desenvolvimento enquanto carreira profissional todos nós todos os atores quer as empresas quer as associações que de forma organizada ajudam a encontrar as melhores soluções mas nós temos um trabalho imenso em convencer os nossos jovens de que não se paga mal que é normalmente a crítica que nos fazem não se paga mal paga-se aquilo que é possível nós estamos a ver se conseguimos na contratação coletiva ultrapassar aquela aqueles partilhos de que é um salário mínimo é uma igreja e tal não nós temos que identificar o mérito temos que começar a compensar o mérito e portanto consequentemente se as empresas continuarem mais robustas se nós continuarmos a ter um pilar para a economia nacional como é o turismo cada vez mais forte e mais pujante se nós temos boas honestidades temos que ter ao nível da formação um cuidado maior em que as coisas sejam não sejam dispares porque ainda há muita formação que não está devidamente acautelada e organizada e valorizarmos essas profissões essas carreiras e dignificarmos o papel que cada um possa ter no futuro não tem divididas nenhumas que é um futuro risonho para os nossos homens homens e mulheres que queiram abraçar temos de todos fazer um esforço para que haja mais atração porque e não foi por acaso que eu ainda há pouco falei no bem-estar dos residentes é que as famílias depois aqui têm uma grande pressão sobre os seus descendentes e há famílias que dizem não o turismo é um problema é aquilo que nos provocam portanto há aqui uma delapidação daquilo que é uma fantástica atividade económica que é um universo tem muitas coisas à volta do turismo e mais é que o turismo gera 1.6 falando daquilo que é a receita natural de um restaurante ou de um hotel em toda a sua envolvência na cadeia de valor porque há móveis há atualhados há palamentos é um sem número de coisas e portanto os jovens têm aqui um grande futuro muito bem Carlos Moura mais uma vez muito obrigada pela sua partilha eu agradeço também a atenção de todos os que tiveram a assistir são de facto palavras inspiracionais e é desta forma que nos despedimos obrigada e até ao próximo episódio do podcast de Nós Vós obrigada e um bom dia muito obrigado pela honra de estar aqui e aí e aí e aí